Rapaziada, bora assistir aqui, ó, arrancadas imparáveis do futebol. Vamos ver o que a gente vai ter aqui pela frente, mas já deixa o like, taca like, tá tendo vídeo todo dia pra vocês. Começando com o Ney, né? Cara, tem que falar uma coisa do Ney, né? Uma coisa que eu quero ver muito, o Ney, principalmente na Copa do Mundo, mas nessa nova temporada na Europa também, ele correndo muito, mano. Porque o Ney, na última temporada, não foi o Ney que a gente tá acostumado a ver, o Ney com muita intensidade. Ele perdeu um pouco a intensidade, claro que ele teve lesões, mas quero muito ver o Ney de volta destruindo e correndo muito, mano. Com uma intensidade alta. Aí, ó. Quem segura o homem? Quem segura o homem? É o Davis, né, cara? O Davis, ele é apelão demais. Ele bota na frente e esquece, não dá pra pegar. E temos arrancadas antigas aqui também. Henry no tempo do Arsenal. Arrancada com o gol, que é melhor ainda, né, mano? Olha como ele vai levando. Tenta parar o homem, mas não para, não. O francês era brabo. Esse aí jogava. Ganhou. Toma. O goleiro pegou, né? Peraí, deixa eu ver isso aqui de novo. Calma aí, calma lá. Segura as emoções aí. Ele levou. O goleiro catou. Alba Mayang, hein? Perdeu ali na arrancada, mano. Tempo do Borussia. Que isso. Mano, o cara vai correndo quase... Que isso? Ele foi cambaleando. Bale, né? Mano, o Bale, quando ele quer jogar futebol, ele joga muito. E, mano, corria também muito, né? Olha o Ney. Não, Mbappé. Tá maluco? Tá Mbappé, mano. Mbappé, eu acho que é um dos jogadores mais rápidos do mundo na atualidade de arrancada, né? A aceleração, ele é, mano, imparável, né? Cristiano Ronaldo, ó. Mais novinho, corria muito também. Os zagueirão salvaram, né? Os caras vieram correndo de longe, mano. Olha isso. Mais uma arrancada incrível do Mbappé. Eu acho que era o Mbappé ali. Toma. Sanézinho, que vai fazer dupla com o Manézinho, né? Teremos dois jogadores rápidos, interessantes, no Bayern de Munique. Já tem o Coman e o Gnabry também, né? Olha o som. Esse foi o golaço que ele fez. Olha isso, mano. Arrancada foi incrível. Dribbles ali que ele cortou, foi levando. E a finalização linda, né? O maluco veio nervoso, hein? Sem freio esse aí, fi. Botou na frente, tirou o goleiro. E toma. Davis de novo. O que o Davis corre é sacanagem, mano. Aí, não tem, mano. É o lateral esquerdo mais rápido do mundo, eu acho. Olha isso. Olha o tapa, mano. Ele fez o cara de bobo ali. Agora é Salazinho. Golaço do Salah, né? E não era pelo Chelsea, né? Quer dizer, pelo Liverpool. Não era pelo Liverpool. Inter de Milão. O cara caçou ali o lateral da Inter. Nossa, qualidade incrível pra vocês. Esse gol, o Kaká é clássico, é lindo, maravilhoso ainda contra a Argentina. Fica mais bonito ainda, né? O Messi tentando pegar o Kaká, mano. Esse Kaká aí, nessa época aí, velho. Antes de ele ter uma lesão séria. Antes ali um pouquinho do Real Madrid, né? Ele era imparável. Tanto é que foi o melhor do mundo. Mano, ele tinha uma arrancada que era uma explosão absurda, né? Ele fazia isso. Botava ali pra correr e ninguém pegava. Era um absurdo. Olha o Salah na Roma. Ah, é o Robin também, hein? Copa do Mundo 2014, se eu não me engano, mano. Olha lá. Não só correu muito, como teve controle. Era o Sérgio Ramos marcando ele ali. Olha o Dembélé. Passadas largas do Dembélé, mano. Na moral, corre muito, né? Esse aí já nem sei quem é. O Hakimi. Cruzou ainda. Toma. Eu acho que era o Douglas Costa ali, velho. Deve ter que puxar o cara ali, senão ele ia passar direto. É o Sancho? Não, não é o Sancho. Quem é isso aí, mano? Nossa. Nossa. Não sei quem era, mas que golaço. Olha o Pedro. Mano, o Pedro corria muito também. Mas foi alcançado ali. Olha ali, o cara vem de trás. O Bale. Bale de novo, né? Mostrando aí toda essa velocidade. Olha lá, vai esse R7. Se foi, o robôzão. É o Hakimi de novo. Hakimi. Hakimi já mostrou que é um jogador rapidíssimo, né? A gente viu o lance dele no Borussia, na Inter. Só falta um do PSG agora. O Neymar tem... Ê, saudade. Ê, saudade, filho. Irmão, que saudade do Ney destruindo no Barcelona. Agora é o Coman, acho. Lembra a pote? Toma. Salibar ficou pra trás. Não era o Salibar. Mas foi um golaço ainda, hein? Olha lá, o cara... Mano... Ah, ele quis cavar. A família era só chutar, mano. Mas foi bonito, foi bonito. Disputa boa. O zagueirão ganhou a boa agora, hein? Olha lá. Disputa da hora, mano. Que tirado do zagueiro. É o Saká? Nossa! Ai, que pena. Não foi gol. Que isso? Golaço. Golaço. Botou na frente. Cara, o cara deu um drible da vaca gigantesco, mas deu certo. Ih, pra cima do Roberto Carlos. E olha que o Roberto Carlos era um lateral rápido, hein? Que isso, mano? Ele botou muito na frente do Roberto Carlos. Botou o Roberto Carlos ali pra comer poeira. Ih, esse lance do Mbappé contra o Argentina é um absurdo. Olha isso, mano. O argentino, ele fez pênalti que o Mbappé ia parar dentro do gol. Ele disse, mano, vou fazer um pênalti aqui. Numa dessa, ele perde o pênalti. Estilo Bale. Isso aí, né? Aquele gol que o Bale fez no Real Madrid contra o Barcelona. É ele, né? Mas pela seleção. Nossa, esse aí também. Imperador. O Adriano, rapaziada. Mano, vocês param pra pensar que o Adriano era um jogador forte, alto. Tipo um tanque de guerra, mas ele tinha uma arrancada muito boa também. Porque é difícil você ver um jogador que tenha todas essas características. Ou geralmente não é muito alto e forte, mas é rápido. Ou geralmente é um pouco mais forte. E aí, não é tão rápido assim. Enfim. Não sei se eu falei certo agora. Mas vocês entenderam, né? De novo PSG. De novo Mbappé. Imagina você marcando um cara igual a Mbappé, filho. Olha. Não tem jeito, mano. Aquele tapa botou na frente. Adeus. Só chora. Salazinho. Sozinho. Mandou muito, mandou muito, mandou muito. Ninguém parou o homem. Imparável. Ih, agora sim, fenômeno, ó. Se liga, ele saiu de trás do zagueiro, mano. E já cortou o primeiro. Olha isso, mano. Copa do Mundo 98. Que lance maravilhoso. Aí o Ralandão, ó. Meio desajeitado, mas corre muito também, véi. Meio espavanadão, o jeito que ele corre, né? Mas o zagueiro... O Davis, né, mano? O Davis deu melhor ali. Toma. Botou na frente. O cara ganhou na frente. Deu uma paradinha. O zagueiro até, mano, até sentiu. Mano, eu senti... Na verdade, não é que sentiu, né? Deu aquela... Tá ligado? Tipo, vou fingir que eu senti aqui porque tá feio pra mim, né? Esse lance do Pato também é incrível, né, velho? O Pato, definitivamente, faz um gol em 25 segundos no Camp Nou contra o Barcelona. Vocês viram a arrancada que ele deu ali, mano? Ele deu um tapa, ele saiu de todo mundo. Tipo assim, esse lance aqui do Pato é bizarro, mano. Ele dá esse tapa aqui, ó. Ele sai de todo mundo. E ninguém consegue nem chegar perto dele, mano. Olha isso. Que arrancada espetacular do Pato, mano. Dembélé de novo, né? Mano, Dembélé é um jogador muito rápido, cara. Ele é um jogador muito rápido. E agora ele teve uma temporada melhor no Barcelona, né? Vários times estão interessados no futebol dele. Mas um tempo atrás o pessoal zoava a besta. Porque o Barcelona contratou ele por um preço alto. E ele não tinha justificado ainda a contratação. Agora eu sei que tem vários jogadores interessados no futebol do Dembélé. Olha o Bale, mano. Nossa, eu lembro. Eu assisti esse jogo, mano. Bizarro, né? Muito tempo atrás. O Bale simplesmente destruindo a Inter de Milão. Que tinha sido campeão no ano anterior, se eu não me engano. Sancho que, mano, sumiu com a sua velocidade no Manchester United, né? Faltou um pouquinho de Ronaldo Fenômeno. E uns lances mais novos, vai? Tinha muito lance antigo aqui, não teve Ronaldo Fenômeno. Faltou uns lances mais novos. Mas, no geral, um vídeo maravilhoso, mano. O que vocês acharam? Comentem aí, beleza? Tamo junto e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho